O engenheiro civil da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, esteve neste sábado no estádio Os Pioneiros, em Pato Branco, vistoriando as novas arquibancadas, que deve abrigar um pouco mais de 10 mil pessoas, número exigido para receber os jogos válidos pela terceira fase da Copa do Brasil. Tem que ter uma boa iluminação, tem que ter uma boa drenagem ao campo e as acomodações desses torcedores têm que ser atendidas. Quando passam para a terceira fase, já é uma exigência arquibancadas acima de 10 mil assentos. E, pelo que nós estamos vendo, as URIs, que manda nesse campo Os Pioneiros, está tendo essa condição. O senhor prefeito fez essa reforma, contratou novos assentos, retirou as duas arquibancadas laterais, eu não sei se o senhor cobriu aqui a matéria antes, e ganhamos mais essas duas novas arquibancadas. Esta aqui, que o senhor está vendo, ela tem 2.720 lugares, essa que está atrás de mim. Se a Câmara mostrar, a nova arquibancada ali, é onde vão estar os visitantes. E lá haverá uma capacidade de 1.670 lugares. A nossa preocupação é tanta a esses visitantes, que elas têm toda a cobertura para evitar chuva. E ela tem aquele nome, conforto, aos torcedores que virão aqui assistir. O engenheiro da CBF reforça que o foco da entidade é manter a segurança. Garantir a segurança desses torcedores que adentram aqui, tanto na parte estrutural, que é o que hoje agora estou fazendo, como também na acessibilidade, na entrada e na saída. Eles têm que ter também, quando terminam o jogo, um acesso seguro e com portões e com largura suficiente para essa segurança. A CBF visa, hoje, aqui, ajudar os pioneiros, o seu estádio, a ter essa melhoria. E nós, como já detemos uma certa experiência de outras praças esportivas, de outros equipamentos, nós viemos aqui trocar informações e colaborar com os senhores que são responsáveis aqui pelo campo. O jogo de volta entre Azuris e Bahia está previsto para o dia 10 de maio, às 20h30. O local pode ser Pato Branco, junto da torcida. A decisão pode sair ainda nesta segunda-feira.